Ok, agora é a hora de falar sobre o terceiro exemplo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai representar uma faculdade. Essa faculdade tem três salas. Ok? Nessas três salas, eu tenho alunos. No caso, eu vou ter dois alunos em cada sala. Ok? Então, esse é também um exemplo bem interessante para você estar trabalhando com matrizes. Esse é um exemplo que mostra, bem evidentemente, o que é uma matriz. Então, perceba, você entra na faculdade, aí você tem o quê? Tem uma sala. Você entra na sala, o que você tem? Alunos. Esquece do professor, você tem alunos. Então, vamos nessa. As salas são representadas, na maioria das vezes, por números. Quando você tem uma faculdade de um só setor, né? Só tem um setor, não tem letras. Então, você tem só salas com números. Então, olha só. A gente tem a sala. A gente tem a nossa matriz. Eu vou chamar de faculdade, você que manda. E dentro da faculdade, eu tenho uma. Opa. Tenho uma. Tenho duas salas. Tenho três. Três salas. E dentro das salas, eu tenho alunos. Na primeira sala, eu tenho o João. Tem Maria. Na segunda sala, eu tenho Roberto. E tenho Yasmin. E na última sala, a gente pode organizar esse vetor assim também, olha só. Essa matriz. Assim também. Talvez fique até melhor para você visualizar. A matriz é um pouco maior assim, né? Na última sala, eu tenho o Rodrigo. E tenho o Matheus. Matheus se ferrou. Matheus e Rodrigo se ferraram. Não tem nenhuma moça na sala deles. Ok? Então, aqui a gente tem essa faculdade. Que tem três salas com dois alunos. Em cada ao todo, a gente tem seis alunos. Então, se a gente quisesse saber quem é o aluno número um da segunda sala, como é que a gente faria? A gente imprimiria a faculdade na posição um, que é a segunda faculdade. Não esqueça que começa do zero. E aí, para saber quem é o primeiro aluno, a gente imprimiria a posição zero. Olha só quem vai sair. Roberto. Tá certo? Certíssimo. Segunda faculdade, primeira posição. A gente tem Roberto. Olha aqui, beleza. E agora, a gente vai passar para a segunda parte. E agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um programa que lista os alunos da sala que o usuário setar. Então, olha só. Nós vamos fazer novamente um for. Esse for, ele vai listar... Todas as salas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e dizer que I é menor do que... No caso, a gente tem três salas. Se você quisesse um número indefinido de salas... Então, por exemplo... Agora, tem três salas. Mas pode ser que tenha quatro depois. Então, você pode usar artifícios do Java nisso ou no futuro. Não se preocupe com isso agora. Porque a gente está vendo lógica. Você vai ver tudo isso, esses artifícios, no curso de programação da linguagem específica. Do JavaScript, do PHP, do ASP, do Java, do C, do Delphi, do que for. O importante agora é você aprender a lógica. Então, olha só. A gente tem três salas. E a gente vai somando. Nisso, o que acontece? A gente vai imprimir os alunos daquela sala. Mas aí, professor. Dá para imprimir os alunos da sala? Sim, agora? Então, agora a gente vai aprender mais uma coisa. Junto com esse exemplo aqui de matrizes, que é o for aninhado. Da mesma forma que tem o if aninhado, tem o for aninhado também. Olha que coisa interessante. Dentro desse for, eu vou fazer outro for. E aí, esse for vai ser o quê? Vai ser um inteiro também. Só que esse inteiro aqui... Não, pode ser. Um inteiro também. Na verdade, não pode. Não pode. Esse inteiro aqui de dentro, pessoal. Eu não recomendo que ele não... Não pode ser... Essa variável aqui, ela não pode ter o mesmo nome de i. Então, dê outro nome para ela. Eu vou dar, no caso, o n. E esse aqui... É, aqui. E esse aqui está errado, né? Tem que ser menor ou igual, ou então menor que 4. E aí, no caso aqui, a gente tem dois alunos. Então, olha só. A gente está lupando as salas. Depois que lupa as salas, você entra na sala. Pensa como o Fua falou você entrar naquela matriz. Então, a gente está lupando sala da faculdade. Então, você entrou na sala. E agora, você tem que lupar os alunos. Então, tem que fazer outro for. Então, a gente entrou agora na sala. E agora, a gente está olhando carteira por carteira. Que é esse segundo for. Então, olha só. Entrando na sala. Olhando carteira por carteira. É mais ou menos assim. E agora, você vai dizer que i é menor do que quanto? Menor ou igual a 2, que é o número de alunos. E aí, i mais, mais. Agora, a gente vai imprimir na posição das salas. i, que é a parte que está entrando na sala. E na posição do aluno, n, que é a posição que está olhando a carteira. Nisso, olha como é que vai ficar. A gente ganha um erro, né? faculdade. Nós ganhamos um erro aqui. É porque eu não inicializei a variável n. E aqui também eu confundi. É n. Não tem nada a ver com i, não. Desculpa aí, eu errei. É o costume de ficar usando a variável i sempre. Agora, outro errozinho aqui. É muito bom que aconteça esses erros pra você ver. Aqui não tem pra onde fugir. A gente erra mesmo. Tem que saber ler. O que é que tá pedindo aqui? Ah, ok. Aqui disse... Que a gente passou do limite aqui. Mas engraçado... Que aqui... Eu não vejo... Ah, ok. Aqui foi um erro de lógica meu. Olha só o meu erro. Qual que foi? Caramba, consegui tirar o negócio daqui. Deixa eu fechar ele então. Olha aqui. Não é menor ou igual. É só menor. Por que que é só menor? Porque o número é 2. O número de alunos, por exemplo, é 2. E começa do 0. Então, 0, 1. Ok? E aqui é 3. 0, 1, 2. A gente não precisa imprimir o 3. É isso que tá acontecendo. Ok. Então, feito isso... Agora, acredito que tá tudo certo. Vamos ver? João, Maria, Roberto, Yasmin, Odin. Matheus. Perfeito, não foi? Então, o que que ele fez? Ele listou todas as salas. Ele entrou... Então, por exemplo, aqui ele entrou na sala 0. A primeira sala. E depois olhou carteira por carteira e perguntou o nome do aluno. Com esse outro fora. E aí pegou o nome dele. No caso, foi o João. E assim por diante. Ele foi e pegou o outro aluno. Que foi a Maria. E depois ele passou a entrar na outra sala. Porque os alunos acabaram. E assim ele listou todos os alunos da faculdade. Ok? Então, veja como que são interessantes os nossos trabalhos aqui com as matrizes. E então, depois disso, a gente chega ao final do estudo das matrizes. Eu só tenho que te dizer mais uma coisa, querido. Nisso eu posso te falar, finalmente, qual a diferença de um vetor para uma matriz. Para isso a gente vai abrir o primeiro exemplo que a gente deu de matrizes. Que foi isso aqui. Então, isso aqui, na verdade, falei para você que ela é uma matriz. Isso aqui é um vetor. Então, tudo que eu falei para você ali que é matriz, é um vetor. Matrizes é um conjunto disso aqui que você está vendo. Então, ou seja, esse aqui que é a matriz. Então, cada um desse aqui é um vetor. Então, um vetor maior que guarda vetores dentro é uma matriz. Então, essa aqui é a definição técnica. Então, quando você tem uma variável que guarda variáveis assim, que nem esse aqui. Você chama ela de vetor. Aí, quando você tem uma variável que guarda conjunto de variáveis, aí você tem uma matriz. Então, basicamente é isso aí. Então, você vê aqui que eu coloquei sempre dois alunos. A gente pode fazer isso depois da programação ser dinâmico. Como, por exemplo, colocar três alunos em um, cinco alunos no outro. E assim por diante. Mas esses são os detalhes que a gente vai ver no curso de programação. Não no curso de lógica, porque aqui a gente quer focar simplesmente no entendimento da lógica em si. Ok? Então, com isso, a gente consegue fechar aí matrizes. E finalmente, eu vou mostrar para você aqui o que é esse exemplo aqui no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau.